Vamos orar. Ó querido Senhor das nossas vidas, ó querido Jesus, nosso Mestre amado, ó querido Anjo Gabriel, protetor do Brasil, nossas almas emocionadas dão as mãos para dizer a Ti, muito obrigado Senhor, pelas oportunidades que Tu nos concedeste para que as nossas almas sentissem de maneira mais próxima o amor que Tu devotas à terra do Cruzeiro. Neste momento, que as nossas almas se reúnem para rogar a Ti a conexão mais profunda dos nossos sentimentos com a graça da Tua misericórdia, nós queremos Te dizer muito obrigado Senhor, pelas inúmeras oportunidades que Tu nos concedeste de perceber a majestade da força que Tu possuís para harmonizar o coração dos homens. Teu amor incomensurável rasgando as regiões do infinito e derramando-se sobre o planeta trouxe o sopro da paz e da harmonia a todos os cantos do nosso país. Deus, é por isso Senhor, que os nossos corações em gratidão a Ti reúnem-se nesse momento para dizer o nosso muito obrigado pelas oportunidades que Tu nos concedeste e que Tu nos concedes de experimentarmos as virtudes que podemos viver nas terras do Cruzeiro. Ampara-nos, Senhor, de todas as coisas. Oferece às nossas almas a lucidez que precisamos para que aproveitando o sopro do Teu amor que varreu para longe as possibilidades dolorosas que se avizinhavam do planeta. Que nós, Senhor, inspirados pelos Espíritos que agem a Teu comando, possamos começar a realizar de fato na Terra a integração dos nossos ideais de amor na construção da pátria, do Evangelho, no lugar que Tu nos concedeste como país, a fim de que as nossas relações com o Brasil se destendam de maneira inequívoca para que as nossas almas nunca duvidem da Tua presença divina sobre este espaço do planeta Terra, garantindo aqui as experiências que nós precisamos para o crescimento das nossas almas. Compreendemos, Senhor, que Tu fizeste a Tua parte. compreendemos que os Espíritos benfeitores realizaram toda a tarefa que poderia ser feita no sentido de garantir a todos nós a paz e a harmonia que tanto buscávamos e que hoje nos compete dar continuidade à tarefa que nos foi apontada, fazendo-nos compreender que a luz do mais alto derramada sobre o nosso planeta nos concede a capacidade de compreender que somos capazes, sim, de amar, que somos capazes, sim, de construirmos nesse espaço do planeta o lugar que Tu sonhas, Senhor, que Tu desenhaste no mais alto e que através do nosso esforço conjugado às hostes celestes que agem ao Teu comando exercermos aqui o papel de sermos verdadeiramente o coração do mundo. Concede-nos, assim, o dom de percebermos que estamos todos ao Teu chamado. Concede-nos o dom de percebermos que nos reuniste neste lugar para que aqui nos banhássemos da luz do Consolador, para que mergulhássemos nas mensagens do Evangelho e na lucidez que o Espiritismo nos faculta para que as nossas almas se colocassem de alguma forma a serviço da Tua mensagem, não somente aqui, mas em todas as partes do planeta. Oferece-nos, Senhor da vida, enfim, a compreensão da convocação que Tu fazes a nós, não somente nesta existência em que Tu nos chamaste para a proximidade com a mensagem espírita, mas a convocação perene que vibrará nas nossas almas não somente hoje, mas nas encarnações que se avizinham, em que o coração do mundo, bombeando cada um de nós para lugares distintos do planeta, nos espalhará sobre a face da Terra, levando o Evangelho e a mensagem espírita aos lugares mais remotos do planeta, soprando para longe as notícias do mal, as desigualdades, a intolerância, o desamor, a descrença, o egoísmo e o orgulho, promovendo assim a construção da Terra Nova que Tu tantos desejas. Deixa-nos assim, Senhor, oferecermos-nos como combustível para o trabalho de transformação da Terra que Tu queres aqui estabelecer. Que nós sejamos assim, dóceis instrumentos nas Tuas mãos, derramando as verdades que nós conhecemos, espalhados pelo coração que há de bombear para todo o sempre, nos atraindo e nos devolvendo, nos atraindo e nos devolvendo a cada encarnação para que, encharcados da verdade do Espírito, inflamados do propósito superior da vida imortal, sejamos efetivos contribuidores da transformação que o mundo espera de nós. Senhor, Tu já nos deste a Tua prova do Teu amor. E nós queremos, nesse momento, nos comprometer contigo, oferecendo os nossos corações também na construção efetiva daquilo que Tu sonhas para o planeta Terra. Nós, neste dia, nos consagramos ao trabalho que Tu esperas que seja feito. E por isso, te rogamos, não deixe, Senhor, que durmamos diante de tantas manifestações de misericórdia que Tu tens demonstrado a cada dia, mas oferecendo de verdade as nossas almas para o trabalho resoluto de amor que o Brasil precisa que façamos em prol do Teu ideal de fazer aqui a Pátria do Evangelho. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Dá as Tuas bênçãos aos nossos corações e aos nossos propósitos superiores. e permanece conosco para que nunca se apague a certeza da Tua proteção e do que significa as movimentações que Tu fazes e as demonstrações que Tu dás e que Tu estás no comando de todas as coisas e que só nos compete seguir o Teu comando e exercer sobre os homens a tarefa de amor que Tu nos chamas a fazer.